Nós temos professores no município que recebem formação, que são os formadores, que vão receber essa formação lá fora, vêm e repassam para os professores do município. Isso nós fazemos mensalmente. São ações desenvolvidas e essas formações são acompanhadas com materiais de idade, com materiais pedagógicos, que a gente faz o acompanhamento junto aos professores. Depois nós temos o PNAIC, que é um programa federal, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, que foi um programa inspirado no nosso PAIC. De tanto PAIC apareceu, o Estado do Ceará apareceu de certa forma, porque nenhum Estado brasileiro tinha esse compromisso com a educação como o Ceará estava tendo. Então, o que houve? A presidente Dilma ficou encantada com o nosso PAIC. Então, sob a luz do PAIC veio o PNAIC, que é o programa federal hoje. Que ele tem como meta, que chama-se o ciclo da alfabetização, alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano. Também é um programa que o município de Apoiarés aderiu. Também temos os formadores de estudos, os coordenadores, o coordenador municipal, que faz toda essa parte de acompanhamento. Temos um sistema todo monitorado, não é baseado só naquilo que nós achamos. Temos todas as orientações, são através do sistema, desse pacto. Então, são ações que a gente vai desenvolvendo a longo prazo. O luz do saber infantil, que é um recurso didático que tem por objetivo contribuir para a alfabetização de crianças, além de promover aização na cultura digital. É o software de autoria embasado primordialmente na teoria do educador Paulo Freire. Considera também algumas contribuições de Aminio Freire, Anteberosa, acerca do processo de aquisição do código inglês. Esse é fantástico, né? Porque as crianças vão para o laboratório de informática e lá elas vão se alfabetizar utilizando este software. Hoje nós temos só na escola S de Bó. É a escola maior, então é a única escola que foi implantada esse programa. Nós temos o Mais Educação também, que é o programa que induz e subsidia a implantação da educação integral nas escolas públicas do país. E tem como princípios a articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas socioculturais. A constituição de territórios educativos para o desenvolvimento de atividades de educação integral, a integração entre as políticas educacionais e sociais e a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral. Então, o Mais Educação funciona da seguinte forma. O aluno que está com deficiência, que está com algum problema de aprendizagem, ele funciona como contraturno, ou seja, é um chamado reforço escolar. Eita, que é tanta coisa, né, né? Já sabe? Gente, pois é. Então, assim, nós é nessa apresentação, nos índices que nós apresentamos, né? O município estava bem, mas precisa, apesar de estar bem, precisa de ajuda, não é porque está bem, não é porque precisa de ajuda, certo? Porque nós precisamos alfabetizar 100% das crianças. O lema é todos pela educação. Todos, todos, todas. É professores, é alunos, é pais, é vereadores, é a comunidade. E nós temos que alfabetizar todas as crianças. Claro que, em primeiro lugar, colocar todas elas na escola, né? Porque se elas não estiverem lá, a gente não tem como alfabetizar. Então, diante de todos esses resultados, estamos compartilhando com os senhores e a comunidade aqui presente, nossa preocupação junto à educação de nosso município para alcançarmos e melhorarmos mais ainda os nossos resultados. Precisamos motivar todos os profissionais da educação, entidades públicas, bem como toda a comunidade escolar, alunos, pais, responsáveis. Não queremos aqui apontar culpados. De jeito nenhum, certo? Todos nós temos uma parcela de culpa. Queremos buscar junto a vocês soluções para refletir o desenvolvimento da educação e a aprendizagem dos nossos alunos. Ressaltamos que os resultados voltados para a educação vêm através do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Esse é responsável pela geração do IDEB, que o IDEB é a parte financeira do município, que dá recursos para o município. Essas são avaliações portuguesas, matemáticas, segundo, quinto e nono ano. E o ISPARES, que é o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, que esse é o que nós estamos falando, que é a alfabetização. Então, assim, por tudo isso que nós já falamos, por todos os benefícios que esse índice traz para o município, nós também recebemos ações do governo federal e do governo estadual. Então, se nós estivermos bem, nós recebemos muito mais. Se nós estamos prioritados, nós recebemos para nos ajudar. Mas se nós estivéssemos bem melhor, acima dos 60, dos 65, lá em cima a gente recebe coisas boas, que eu coloquei aí, nós aqui da Educação, na parte dos feriadores, que nós iríamos relatar aqui para vocês algumas das ações voltadas para esses benefícios que o governo federal já nos proporcionou, agora em 2013, que está vindo para 2014. São ações já aprovadas pelo governo federal. Essas ações vieram pelo plano de ações articuladas, nós conseguimos uma escola para a localidade do Massapê, com seis salas de aula. Nessa escola é toda adaptada nos padrões do FNDE, refeitório, cantina, colaboratórios, bibliotecas. Também mobiliário para alunos e professores, totalizando 2.141 unidades de carteiras escolares, da Educação Infantil até o Fundamental 2. também uma quadra coberta para a escola ESCO de Borba, com vestuário, essa quadra. Também equipamento de climatização para a escola, nós vamos receber seis ar-condicionados e 138 ventiladores. Então, essas são uma das ações que nós ganhamos esse ano, também para ser prioritário, certo? A gente está solicitando a ajuda do Ministério da Educação. Não mais, muito obrigada. Daí gostaríamos muito de contar com a ajuda de vocês, aliadores, necessariamente de ser o presidente. E se tiver alguma coisa para perguntar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, para o governador, como presente. Professores, eu tenho uma tabela aqui, do ano dos países alfa, do início de 2007 até 2011, onde nós, como já foi relatado, estávamos no intermediário, e veio essa evolução, teve essa queda aqui, que foi mostrado aí, bem claro que não só aqui, mas em todo o município, a gente sabe que é um ano atípico, né? Então, assim, tem todas essas questões de lição, então, toda aquela coisa, as pessoas acabam dando uma relaxada, assim, e isso aí, sabe o que acontece, porque o que acontece no campo. Mas, assim, o que, como você falou, que ele ajuda a nossa, vereadores, eu acho que o que poderia ser feito por nós, vereadores, nesse caso, assim, nós temos, foi quebrado, né? Um trabalho, foi feito uma quebra, que a gente sabe, por questões políticas, partidárias, nós tínhamos uma equipe excelente, do PAIC, da formação, de gerente, né? Então, assim, foi tirado essas pessoas capazes só por questões políticas. Então, assim, e se agora, né, se agora já teve uma queda, já está visualizando essa queda do PAIC, por todo esse trabalho que vem sendo feito, capacitação mensal, então, todo o cuidado para que a gente pudesse estar dando o melhor, o município dando o melhor possível para que o nosso aluno tivesse resultados positivos, que a gente pudesse estar mudando essa realidade, era o dia sendo feito, e agora, com essa quebra, com a falta de professores, por falta de professores, alunos voltando, por não ter professores para substituir, esse rodízio que eu nunca vi na minha vida, o ensino fundamental, principalmente o menor, ter rodízio de professor, o professor vai na sala de aula, dar um horário, professor de português, aí o outro horário ele vai para a outra sala, o outro horário ele vai para a outra sala, qual é o vínculo que esse aluno, que essa criança vai ter com esse professor, entendeu? Então, tem toda essa questão, né, que tem que ser vista também. Então, assim, enquanto vereador, eu acredito que os colegas aqui, que a gente possa estar conversando com a secretária, quem quer dizer, para que a gente possa rever essa questão de professores capacitados que estão fora de sala de aula por questão política, sabe? Então, para que a gente tenha resultados positivos, para que a gente possa reverter isso aí, eu acho que a primeira coisa tem que ser colocada de lado as questões de política partidária. Se é a política da educação, então vamos trabalhar a política da educação priorizando os nossos alunos, não priorizar a questão política, a política passou, a política da educação agora, não é? Então, vamos ver isso. Vamos pedir para que o gestor, né, veja isso, que a esposa dele, né, que a gente sabe que é quem manda, né, que ela chegou numa reunião que eu acho que chegou, agride até vocês, professores, principalmente os que participaram do projeto, do PAIC, da formadores, e aí professores que estavam em sala de aula nessa série, dizendo que isso aqui era maquiagem, isso é uma falta de respeito com os professores, é uma falta de respeito com a educação. Então, não que seja visto isso, se não houver essa mudança de mentalidade retrómada, a gente não vai mudar isso aqui. Nós vamos cair cada vez mais. Então, tem que começar do gestor para que todos nós possamos uma corrente de querer, de boa vontade, moleste a situação. Se não houver isso, o modo vai mudar. É isso que eu queria comentar. Vereadora Cristina, nós sabemos que a questão política também tem todos os municípios, isso acontece, não vamos dizer assim, que a gente queria que a Guiares fosse diferente, mas, infelizmente, em todos os municípios acontecem. Todo mundo tem que ter a confiança com o seu profissional, que está na secretaria, que está na escola, que está na direção, isso acontece em todos os municípios do Estado do Ceará. E a questão do rodízio de professores, é que nós implantamos este ano na escola AESP de Nova no anexo, no primeiro ano, tempo integral, parcial, 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 ele não é totalmente ainda tempo integral, a gente está sendo só parcial, porque nós teríamos que iniciar o tempo integral para que em 2014 a gente pudesse receber mais recursos, porque nós ainda não temos uma escola de estrutura apropriada para trabalharmos o tempo integral, que teria que ter refeitório, que teria que ter um local para as crianças dormir, que se for para a educação infantil tem que ter um local para a criança o berçalho, tem que ter tudo isso. Então, assim, nós não temos hoje, acho que todo mundo conhece o município, sabe que a gente não tem. Então, o tempo integral a criança passa às oito horas na escola, direto, almoça, toma café da manhã, fica até o final da tarde. Então, ela tem que ter todo esse espaço. Então, tem que ter uma quadra, tem que ter biblioteca, tem que ter laboratório, e nós estamos solicitando através do PAH essa escola de tempo integral, tanto para o Fundamental 1, quanto para a educação infantil, que é um projeto para a infância. E a nossa tentativa, através do governo federal, foi essa a resposta dele. Vocês têm que iniciar com os recursos próprios para que em 2014 vocês recebam a ajuda do governo federal. Nós não fizemos isso dando a cara a tapa. Fizemos com um acordo com o governo federal. Então, não existe um tempo integral parcial. Ou ele existe, ou ele existe. Então, se foi informado informado, já foi informado no censo, no próximo ano ele vai receber recursos. Então, agora ele teria que estar funcionando para que no próximo ano ele já venha se conhecendo a prefeitura, a secretaria de educação. A gente sabe que tem um dinheiro que pode ser usado. Porque eu lembro que na época que a educação infantil que não fazia parte da educação, que eu não sei por que isso, era creche, e as associações que tomavam conta dessa parte passou para a cena de educação, o prefeito Roberto assumiu na época. Não esperou que o recurso do Fundeb para depois colocar, para assumir a educação infantil. assumiu, quando deu o ano civito já com o recurso pode, mas ele assumiu integral, não facial. Ou tem ou tem. A prefeitura também colocando quanto ao rotiz de professores vários no mesmo da sala de aula, a gente tem que levar em conta que isso é uma tentativa de poder estar contemplando o intenso para o planejamento. eu acho que a gente já conseguiu esse ano com esse rotizio estar implantando um quinto, porque se a gente deixar o professor uma sala de aula, ele, como era antes, ele vai ter que trabalhar só com aquela sala de aula e não vai ter esse tempo de planejamento. Então, uma das soluções para que se implante esse tempo de planejamento é um tesbo que infelizmente ainda não foi possível esse ano, mas um quinto, a gente foi preciso adotar essa situação que talvez a princípio não seja bom para o aluno porque vai desde criança ter esse rotizio de professor. A gente sabe que não é interessante isso, mas também a gente sabe que o professor se ele não tiver esse planejamento ele também não vai ter o rendimento como realmente a criança merece. então, a tentativa que a gente está fazendo é uma tentativa de acerto para resolver essas situações. Lógico, que às vezes pode até falhar, mas tem que tentar porque os professores estão apoiados nessa questão de terem um texto para o planejamento. Então, uma das soluções encontradas a priori foi isso. professor, mas é só contratar professores do instituto, tem pessoas da Secretaria de Educação, acredito que eu acho que seria a melhor sua opção. O direito do planejamento a gente sabe que tem, mas é uma tentativa que pode ser um tiro no próprio pé. Então, se eu penso a contratação de professores como é feito o deslocamento de um professor ou da Secretaria ou da biblioteca, mas não esse senhor diz que não existe campeão, principalmente esse problema que está bem nova. Então, assim, são muitas coisas para discutir, educação é muita coisa, com certeza. Eu gostaria que depois os vereadores poderiam solicitar junto à Secretaria de Educação que a gente possa explicar melhor como é o trabalho do tempo integral da escola Estubola do Anexo às turmas do primeiro ano. Aí a gente explica mais detalhes com certeza. E o vereador, tá bom? Muito obrigada. Aplausos Queria que exigir na plateia a presença do vereador de Pentecoste, Danielo Zegondo, primeiro-secretário da mesa de retorno. Daniel, se quiser fazer uso da palavra, sinta-se à vontade. Aplausos Vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os vereadores do município de Abuiarés. Agradecer aqui o convite por parte da presidência da casa, a pessoa aqui do vereador Albi Dias. Gostaria de saudar os outros vereadores com um abraço em especial a nossa colega Margarida, a companheira. Já estivemos juntos em outros eventos, já estivemos juntos em entrevistas lá na Rádio Difusora, lá no grupo. Então é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje nessa sessão e acompanhar esse trabalho. Vendo que, ao contrário do município de Pentecoste, a casa está cheia. Então, se Deus quiser, logo, logo, Cristina, a nossa Câmara vai ter essa votação. Se Deus quiser, vamos alcançar essa presença. Cada vez maior o povo do Pentecoste lá. Inclusive, na oportunidade, presidente, queria convidar oficialmente, quando a presidência de diretora, acertou o conjunto de vereadores do município de Abuiarés a se fazer presente. No dia 6 de dezembro, na sexta-feira, nós vamos inaugurar a sede, a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Pentecoste. De antemão, todos os vereadores estão convidados a se fazer presente. Na oportunidade, vamos ter uma sessão solene onde vão ser também entregues alguns títulos de cidadania a pessoas homenageadas lá no município de Pentecoste. Então, novamente, gostaria de agradecer o espaço. Queria dizer que nós lá em Pentecoste estamos de braços abertos para todos, não só os colegas vereadores, mas para os cidadãos de Abuiarés, para que nós possamos juntos construir políticas públicas, não políticas de campanha, mas políticas de governo, para conseguir finalmente cessar a nossa região do Vale do Curu e tantos problemas que a gente vem encontrando, desde a educação, da saúde, da segurança, enfim, para que nós possamos juntos batalhar com melhorias para a nossa região. Muito obrigado. Gostaria também de chamar, para fazer uso da palavra, a senhora Lívia Maria. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente, os senhores vereadores, todos aqui presentes. Eu sou dentista do município já há 12 anos, lotado no posto de saúde de Francisco Bernardo Sobrinho, aqui na sede, PSF1. Estou aqui para demonstrar minha indignação perante o descaso de quem tem sido vítima à saúde em nosso município. Tenho percebido no decorrer do ano uma total falta de compromisso por parte da Secretaria de Saúde e, permitam-me dizer, uma grande falta de respeito para com os funcionários e com a população de Apuiarés. No dia 8 de novembro, uma sexta-feira, meus auxiliares e eu fomos pegos de surpresa ao recebermos uma ligação do nosso coordenador, avisando que nós não fôssemos dar o plantão da segunda, pois estes haviam sido cancelados. Quis saber o motivo e simplesmente fui informada que não tinha o dinheiro para pagar. Na segunda-feira, fui me interar da real situação e fiquei sabendo que o dinheiro gasto na saúde durante este ano já havia ultrapassado o limite de 54% e, por isso, a grande solução teria sido cortar os plantões dos dentistas. Tentamos conversar com o secretário de saúde, mas não tivemos êxito. Este tornou a afirmar o problema da falta de dinheiro e, mesmo eu tendo mostrado o projeto de lei que foi aprovado aqui pela Casa, regularizando o sistema de plantões, ele continuou irredutível na sua decisão. Inclusive, se o senhor presidente dessa reunião foi gravada, se algum dos senhores achar necessário, a gente pode apresentar. Eu tenho vários motivos para me sentir indignada e até mesmo revoltada com essa situação. Primeiro, a quantia gasto com os plantões de odontologia é irrisória quando comparada à receita de uma prefeitura. Para vocês terem uma ideia, gira em torno de R$ 3.800,00 por mês, para pagar os dentistas e os auxiliares. Segundo, esse atendimento noturno é necessário e muito procurado pela população. Eu tenho aqui uma pequena amostra da quantidade de pessoas que eram atendidas no turno da noite. E 90% delas não podem ir durante o dia. A gente tem como exemplo os funcionários da fábrica, que não podem de qualquer forma, de forma nenhuma, podem ser retirados do serviço. Os próprios servidores públicos municipais, as pessoas que trabalham no comércio e até os adolescentes da escola técnica de Pentecoste, porque é em tempo integral. Então, até os adolescentes ficaram sem atendimento. O outro ponto importante é que esse sistema de plantão, ele diminui a evasão dos profissionais. Eu acho que para nenhuma Secretaria de Saúde, para nenhum município, é interessante aquela troca constante de profissionais da saúde. É muito complicado. E isso acaba se tornando atrativo para o próprio dentista vir trabalhar no município. É tanto que nós estávamos com cinco dentistas, todos felizes, satisfeitos, por conta desse atrativo na questão financeira. Agora, os profissionais vão embora, vão procurar outro município para trabalhar. Mas eu não vou embora. Eu gosto daqui, eu moro aqui, gosto de trabalhar aqui, eu vou ficar. Vou lutar pelos meus direitos e da população. Porque no final das contas, sempre a mais prejudicada é a população. Nós trabalhamos o ano inteiro com a mínima condição possível, convivemos diariamente com a escassez de material de consumo, entre outros problemas, e o material permanente, que também foi inserido no processo de licitação, nunca foi comprado. Agora, para concluir, eu só tenho uma pergunta a fazer para os senhores. Onde está o direito da saúde? Se a secretaria não souber onde está, doutora, nós vereadores não podemos, a gente imagina que deve ter sido gasto, né? Com algumas coisas, né? Estive conversando com a senhora, você me relatava a falta de alguns materiais, né? Como eu tenho me visto aqui, em quantidades, que você me relatou aqui, nunca chegou no PSF, essa quantidade de material de ecologia, né? Então, acredito que tenha sido exatamente a falta de controle. Estão comprando material e esse material não está chegando em posto. Cabe depois, né, a gente investigar para saber para onde está indo esse material. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta, como já falta material. Eu tenho bastante quantidade de luvas estéreos. Eu sou o conhecedor desse trabalho, sou auxiliar de farmácia, você como dentista, e a gente sabe que a luva estéreo é aquela que vai para a esterilização, que usa várias vezes, quando tiver duração. E a senhora me relatou que em nenhum momento, nem um mês deste ano, chegou a luva estéreo. Eu gostaria que a luva que é esterilizada e usada várias vezes, que os colégios vereadores que não sabem. Eu gostaria de saber se realmente é isso. Só para frisar, para que não haja nenhuma dúvida, eu sou especialista em saúde da família. Desses 12 anos que eu estou no município de Apuiares, durante em torno de 10 anos, eu estive coordenadora. Então, eu acompanhava a questão de material, de verbo. No meu posto, particularmente, no PSF1, eu era responsável por todo o pedido do material, inclusive hospitalar, da enfermagem, até material de limpeza, tudo passava por mim. Quanto à luva estéreo, o correto, apesar de a gente fazer procedimento cirúrgico, é a luva estéreo. Mas sempre, não só aqui em todos os municípios, a gente usa luva de procedimento. Luva estéreo nunca chegou em idade básica de PSF. Nem para mim, nem para a enfermagem. É admirável de ouvir isso, perante a senhora, porque aqui eu tenho algumas notas fiscais, depois que elas veem que todos quiserem ver. Eu fiz uma relação de algumas coisas. Luva estéreo, eu tenho aqui duas notas. Luva estéreo, em 75, 7,5, que é a pequena, considerada pequena, foram compradas 130 pares, depois 150, depois 20, que vem totando em 300 pares de luvas. E a luva número 8, foram 40 pares de luva. Aqui tem luva cirúrgica estéreo. Embaixo, mais uma notazinha embaixo, a mesma luva, colocaram só luva estéreo, mas a número 7,5 e a número 8, também 50 pares de cada numeração. Então, é um motivo para que a gente está vendo que alguém está desviando o dinheiro. Alguém está chegando lá e eu quero uma nota, não importa de quanto, que bota o material que chegue. Como é que eu vou comprar? 440 pares de luva estéreo e não chega no meu PSF? Isso aqui tem nota fiscal, quem quiser ver, são material destinado ao PSF, não é material do hospital, luva estéreo, que é a luva que é usada várias vezes. E a gente fica... São pequenas coisas que você observa que as pessoas aumentam em quantidade porque o valor é pequeno. Mas como o valor é pequeno, ninguém vai dar conta. Todo esse material é só para o PSF 1? Não, esse material... O PSF... É puxado, puxado e PSF, né? Só que nem... Todo o material do PSF... Não se usa no Ministério do PSF. É usado com o dentista e fica no PSF 1. E sempre os outros postos...